Alô, alô, amigos, amigas, é o CantaSul, é o Gilmar Brasil, a partir de agora juntos, eu e você, durante uma hora aqui no seu canal preferido de televisão e também no nosso canal Gilmar Brasil do YouTube. Hoje estamos aqui gravando de boné, um boné da Azael Empreendimentos. Azael, a nossa patrocinadora, Azael Empreendimentos de Meia Praia, construindo em Tijucas e com um pré-lançamento na Meia Praia e com um lançamento na Praia do Perequê. Faça como Gilmar Brasil, invista com Azael. Azael Empreendimentos de Meia Praia Azael Empreendimentos de Meia Praia, construindo em Tijucas e com um lançamento na Meia Praia e com um lançamento na Meia Praia e com um lançamento na Meia Praia. Azael Empreendimentos de Meia Praia e com um lançamento na 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 Meia Praia. Estamos aqui a 200 metros do mar 200 metros da praia Aqui vai iniciar uma obra Agora no mês de agosto de 2023 Daqui uns dias Faça investimento Faça como Gilmar Brasil Marcelo da JK Pneus O Dindo lá de Mariano Moro Invista com a gente aqui no Periquê Gilmar Brasil Imóveis Aqui são 3 apartamentos por andar De 3 suítes 25 andares Rooftop, piscina lá em cima Maravilhosa Com visão para o mar Invista no Balneário Periquê Você quer ganhar dinheiro? Faça como eu Venha investir no Periquê Gilmar Brasil Imóveis O que você acha dessa união? Requinte, qualidade de vida e rentabilidade A Azeo Empreendimentos apresenta a vocês o lançamento mais renomado da cidade de Tijucas O number one residence é o seu sonho realizado de um imóvel único luxuoso Em uma cidade ao meio das mais lindas praias do litoral catarinense Localizado na região central de Tijucas O empreendimento conta com qualidade, alto padrão, acabamento único e uma fachada estilo neoclássico Área de lazer no rooftop, piscina com borda infinita e muito mais Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento E eu tô vivendo E como tá doendo, como tá doendo Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas fiz os casais tão felizes em outras mesas Que frase ruim E a que eu tô a lutar o cantor Toca aquela bomba, amor Chama, não! Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas fiz os casais tão felizes em outras mesas E faz de ruim E a que eu tô Alô, cantor Toca aquela bomba, amor Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor A Marafim está de cara nova E cheia de novidades Nossos móveis projetados proporcionam mais conforto, praticidade e beleza ao seu ambiente A Marafim tem crediário próprio Com um prazo gigante Pra você fazer todos os seus móveis projetados Tudo que você sonha Cabe em um projeto Marafim Marafim Móveis Piazada, eu falo pra vocês Esse GPS da Segna Ele já vem habilitado e desbloqueado Mê, mas então quer dizer que se eu for pulverizar Já tá habilitado E espanha a maureia Já tá habilitado e desbloqueado Eu tenho um GPS agrícola esse aí da Segna, sabe? Eu queria colocar aquele controle de exceção Será que eu tenho que pagar quanto pra habilitar? Ô Mê, o GPS da Segna tu não tem que pagar pra habilitar a função É de graça, ele é completo Uuuh, que maravilha Mas e se o sinalzinho do satélite lá em cima tiver bem fraquinho? O GPS da Segna, ele já vem configurado com quatro constelações de satélite diferentes Quatro constelações de satélite? Ó, isso aí é verdade Porque o meu GPS da Segna nunca me deixou na mão Eu falo pra vocês Segna, o seu GPS agrícola A nossa construtora GPC Do meu amigo Guilherme Palma Calef GPC Empreendimentos de Balneário Camboriú Construindo em Maringá, em Itajaí, em Navegantes, em Blumenau Agora iniciando obras também na Praia do Periquem, em Porto Belo Faça como eu, em Vista com o GPC O Wonder of the Seas Um residencial frente e mar Vai começar as obras daqui 40 dias Temos algumas unidades ainda Fale comigo Eu falei GPC Empreendimentos E com pré-lançamento em Barra Velha Isso mesmo na Itajuba Praia de Itajuba T кровo E com pré-lançamento em gros peça Alô, amigos! Alô, amigas! Eu sou o seu corretor de imóveis profissional aqui da Praia do Perequê, em Porto Belo, Santa Catarina. E hoje o que vamos lançar aqui? O que estamos lançando para você juntamente com a construtora GPC, o Ronder of the Seas, um empreendimento com 18 andares. No último, rooftop, um lazer maravilhoso com piscina, borda infinita. Este empreendimento vai ser realmente uma maravilha. Quatro casas serão demolidas para início da obra. Quatro terrenos. Um prédio que vai ficar maravilhoso de frente para o mar. Por que de frente? Estamos aqui na Avenida Atílio Fontana, aqui a nossa esquerda só tem casas de dois pisos. Então, já no terceiro piso, você vai ter visão para o mar. Uma visão maravilhosa para o mar. Os apartamentos tipo serão a partir do sétimo andar, onde, inclusive, eu adquiri a minha unidade, 702. Você também pode reservar a sua unidade aqui com a do GPC. Falando comigo, a partir de um milhão e quatrocentos e cinquenta, somente dez por cento de entrada. Estamos na Avenida, estamos frente-mar e ainda temos mais uma Avenida aqui, a João Manuel Jaques, que vai a Florianópolis, aqui sentido Bombinhas. E aqui, à nossa esquerda, então, esse belo é o mar, a Praia do Perequê, na Costa Verde Esmeralda. Lugar lindo, abençoado, praia tranquila, praia que está bombando. É a bola da vez do litoral catarinense. Nossa querida Porto Belo. Então, temos aqui dois mil e quinhentos metros, aproximadamente, de orla. Uma bela orla. Aqui, à nossa direita, temos o lado de Porto Belo, atrás daquela montanha, o centro, a cidade de Porto Belo. Lá à frente, temos, então, a ilha de Porto Belo e, na sequência, do outro lado, o Cachadaço, onde são gravados clipes de músicos nacionais e internacionais, a Praia do Araçá. Atrás das montanhas fica Bombinhas. E aqui, dando sequência à Praia do Perequê, do outro lado do rio, nós temos a Meia Praia e Itapema. Tudo isso, atrás dessas casas aqui, então, nós teremos um belo residencial com 18 andares, o Ronder of the Seas. Fale comigo, o telefone está aí no vídeo, para maiores informações. Invista no Perequê, invista com o GPC, faça como eu, aproveite esta oportunidade. Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, fazê-la lembrar de quando era namorada. Ela sente frio no seu coração, Tá faltando beijos, tá faltando amor Ele trabalha até tarde, pra que a ela não falte nada. E com muito amor, ela espera apaixonada. Às vezes ele esquece, de datas importantes, as contas não esperam e ele trabalha bastante. Mas ela sente que o amor está esfriando, que tem algo lhe faltando, que a paixão se congelou. Mas ela quer dizer pra ele, ela quer contar pra ele. Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, fazê-la lembrar de quando era namorada. Precisa de beijos, carinho e paixão, ele sabe bem como ganhar seu coração. Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, ser prioridade acima de qualquer coisa. Ela sente frio no seu coração, tá faltando beijos, tá faltando amor. Ela sente que o amor está esfriando, que tem algo lhe faltando, que a paixão se congelou. Mas ela quer dizer pra ele, ela quer contar pra ele. Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, fazê-la lembrar de quando era namorada. Precisa de beijos, carinho e paixão, ele sabe bem como ganhar seu coração. Tá faltando beijos, que lhe mande rosas, ser prioridade acima de qualquer coisa. Ela sente frio no seu coração, tá faltando beijos, tá faltando amor. Que hace falta um beso, que lhe dá uma rosa. Que lhe haga sentir, como quando era sua nuvia. Que lhe haga detalhes, que lhe abre de amor. E a cê falta um beijo, a cê falta amor Tá faltando beijos, tá faltando amor Tá faltando amor A Marafim está de cara nova e cheia de novidades Nossos móveis projetados proporcionam mais conforto, praticidade e beleza ao seu ambiente A Marafim tem crediário próprio, com um prazo gigante Pra você fazer todos os seus móveis projetados Tudo o que você sonha, cabe em um projeto Marafim Marafim Móveis Oi, tudo bem? Oi Aqui que é a casa do Antony? É Eu gostaria de falar com ele, tem como E o que você gostaria de falar com ele? Na verdade, seria um assunto só com ele mesmo Antony, tem uma mulher que quer falar com você aqui Quem é amor? Amor nada, tem uma mulher aqui que quer falar com você Oi Antony, parabéns Acabou de chegar a sua encomenda do GPS Agrícola da Cegna Aí amor, viu só? É a classe do GPS Cegna É 100% nacional Por isso que é o melhor do Brasil Parabéns, Acabou de ter Olha só aí sim, hein? Tá bom Aí viu só? Pra Roça vencer Cegna, o seu GPS Agrícola Que sou amor? Aí ó Agora sim A Roça venceu! Hoje estamos aqui no Tapume da SK Vilha Construtora renomada aqui da Praia do Perequê Neste empreendimento nós adquirimos uma unidade Meus filhos em sociedade com meus amigos e amigas lá de Novo Horizonte Lá perto de São Lourenço do Oeste, lá na divisa do Paraná Já eram meus clientes e investiram também aqui no SK Vilha O edifício Ravelo Aqui vai começar as obras ainda esse ano E nós temos algumas unidades ainda Também o meu primo da Cegna GPS Agrícola Grande Thiago Adquiriu uma unidade Aqui o investimento é bom O preço ainda está bom São duas suítes, duas garagens Ou duas suítes e uma garagem Deve ser pago um pouco menos E a valorização é garantida É o terceiro prédio depois da avenida Aqui na Praia do Perequê Fale comigo Gilmar Brasil Imóveis É, Gilmar Brasil Imóveis Aqui na Meia Praia Itapema Também em Porto Belo Na Praia do Perequê Também atuamos em Barra Velha Pissarras, Penha Isso mesmo Itapema, Pissarras, Barra Velha e Penha Gilmar Brasil Imóveis Hoje eu trago o grupo Talagaço Vamos curtir É música boa, é sucesso É aqui no Canta Sul E Gilmar Brasil Quem não sabe o que quer Acaba perdendo o que tem Não tem como reservar Pra vir buscar depois O coração de alguém Se você nunca me amou Então por que continuou? Dando sinal verde pra um coração Que não sabe andar Devagar Devagar Se logo, logo o sinal ia deixar E se eu pudesse te desconhecer Desconheceria E eu passaria uma borracha Nesse amor de lápis E apagaria E se eu pudesse te desconhecer E se eu pudesse te desconhecer Desconheceria E eu passaria uma borracha Nesse amor de lápis E apagaria Você da minha vida Você da minha vida Ai 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 Você da minha vida Então por que continuou? Tanto sinal fecho pra um coração que não sabia amar Devagar, se logo logo o sinal ia fechar E se eu pudesse te desconhecer, desconheceria E eu passaria uma dor rastro nesse amor de lápis e apagaria E se eu pudesse te desconhecer, desconheceria E eu passaria uma dor rastro nesse amor de lápis e apagaria E se eu pudesse te desconhecer, desconheceria E eu passaria uma dor rastro nesse amor de lápis e apagaria E se eu pudesse te desconhecer, desconheceria E eu passaria uma dor rastro nesse amor de lápis e apagaria Você da minha vida, ai, ai, ai Você da minha vida, ai, ai Você da minha vida, ai, ai Você da minha vida, ai, ai Estamos aqui na frente do Mar Bela, residencial Mar Bela Da construtora Praiol, onde vendemos duas unidades Inclusive o meu cliente do Mato Grosso Comprou por 599 mil uma unidade aqui E já vendeu por 960 O meu amigo Everson, meu amigo lá dos tempos de Quilombo, Santa Catarina Ainda está com a unidade Vale a pena investir com Gilmar Brasil Imóveis Porque eu levo você direto na construtora Você vai fazer um grande negócio E vai ter uma grande valorização A exemplo do André Que já vendeu e já ganhou dinheiro Então fale comigo Gilmar Brasil Imóveis Esse imóvel vai ficar pronto Ainda no final deste ano Aqui é jogo rápido Construtora Séria Fale comigo Eu levo você até a construtora A Marafim está de cara nova E cheia de novidades Nossos móveis projetados Proporcionam mais conforto Praticidade E beleza Ao seu ambiente A Marafim tem crediário próprio Com um prazo gigante Pra você fazer todos os seus móveis projetados Tudo o que você sonha Cabe em um projeto Marafim Marafim Móveis Alô Antônio Conta aí pra galera O que a gente faz Pra roça vencer Ah meu amigo Pra roça vencer A gente tem que usar GPS Segna Porque economiza na hora da aplicação E economia é ganho Para o nosso bolso Além disso A Segna é nacional Por isso é o equipamento Mais barato do mercado Com Segna É só economia Então com a Segna A gente economiza Na compra do GPS E na aplicação do produto É isso aí meu amigo Sem contar que é compatível Com o GPS Glonas Galileu E compras 96 canais O mais poderoso Do mercado Então tá esperando o que Pra roça vencer É Segna O seu GPS Agrícola É nós tomando A pinga da cana Que nós colheu Pro azar do playboy A roça venceu É nós gastando A grana do gado Que nós vendeu Pro azar do playboy A roça venceu Segna O seu GPS Agrícola A roça da roça Porra Estamos aqui na frente Do Vilar Tower Aqui vendemos Quatro unidades E ainda temos Algumas unidades À venda E estamos Na quarta laje Já Construtora de 30 anos Construtora renomada Apartamentos de 3 suítes Apartamentos de 2 suítes Fale comigo Gilmar Brasil Imóveis Ah E o prazo é bom A entrada é baixa Fale comigo Ainda dá tempo De você ficar aqui Pertinho do mar Na rua da rodoviária A rua que dá acesso A van E a rua Reta mar Apenas 200 metros Da praia É esse paraíso É a praia Do Periqui Tchau Legenda Adriana Zanotto Bueno, ok, estamos de volta, sim, estamos de volta, é o Canta Sul, é o Gilmar Brasil no ar, diretamente de Meia pra Itapema, Santa Catarina. Hoje estamos gravando o programa aqui no nosso apartamento. O nosso muito obrigado pela audiência, pela preferência. Alô, Tijucas! Estivemos aí há poucos dias acompanhando a evolução das obras do Número 1. Número 1 é o prédio que a Azael Empreendimentos está construindo em Tijucas. Estivemos em Tijucas também no show da banda Corpo e Alma na Festa do Divino. Récorde de público. Parabéns, André Bruxo. Parabéns ao Fernandinho, Grande Fernando. Parabéns a todos da banda Corpo e Alma e principalmente o vocalista e o Schneider, o Wagner Schneider, que está fazendo um tremendo sucesso com a música Perigosa e Linda e a música Tá Faltando Beijos. Perigosa e Linda Vou confessar, nunca mais queria andar. Era só ficar, 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 mas aí do nada você apareceu, penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri, fugi, mas você me acertou Valeou o meu coração Perigosa e Linda e o meu coração Perigosa e Linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor Senhoras e Linda, senhoras e Linda, senhoras e Linda, senhoras e Linda, senhoras e senhores, viu seu pause? Alô, perigosas E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou Escapar não vou Você disse vou atirar Eu gritei, eu gritei, vou me apaixonar Atire, 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 atire E você atirou Perigosa e Linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor Perigosa e Linda, perigosa e Linda, perigosa e Linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor Perigosa e Linda, meu coração, você me acertou O nosso abraço, nosso muito obrigado A todos pela audiência e pela preferência Hoje o programa foi diferente Gravei de boné porque normalmente Aqui na praia eu estou Visitando construtoras Imóveis, atendendo clientes De boné, então vamos Mostrar um pouco a nossa fachada Aqui, o nosso Visual de boné Que estamos no dia a dia Já em eventos a gente vai de chapelão De chapéu E hoje com o boné Da Azael Empreendimentos Um abraço a todos, nosso muito obrigado E até o próximo Programa